Olá, amigos e amigas! Aqui quem vos fala é o engenheiro agrônomo Ivan Erelert e sou o responsável pela área de sistemas de produção vegetal. Para esta época agora do outono e indo para o inverno e na região agora que estamos concluindo as colheitas dos principais grãos que ocupam grandes quantidades de áreas na nossa região, uma importante dica técnica é vocês, produtores grãos, proporcionarem para estas áreas de pós-colheita a implantação de plantas protetoras de plantas de cobertura de solo. Lembrando que essas mesmas plantas podem servir para forrageamentos dos nossos animais, da nossa pecuária. A importante dica que fica para vocês, produtores grãos e lembre-se sempre disso, de caráter imediato, aproveitando a ocorrência de algumas precipitações que estão acontecendo na nossa região agora, é realizar de imediato a semeadura. Escolha uma boa semente de origem correta e vou passar para vocês a dica de que utilizem mais de uma planta de cobertura na mesma área. Faça um consórcio utilizando, por exemplo, uma delas bastante conhecida, nossa como o nosso azevem. Mas não só o azevem, vamos colocar aveia, aveia preta, aveia amarela, da mesma forma, mais ainda ervilhaca comum ou ervilhaca peluda e mais um nabo forrageiro. Faça uma composição variada e realize a semeadura nas suas áreas. Claro, coloque neste pacote, nesta dica técnica, o preço dessas sementes também, vendo um lugar mais acessível para a sua compra. Olhando também outro aspecto muito importante, a questão do percentual de germinação dessas sementes. As safras futuras garantem e agradecem esse cuidado e essa proteção do solo que nós vamos fazer agora durante esse período. E tendo a pecuária presente nas propriedades rurais, também elas nos agradecem essas plantas de cobertura. Lembrando produtores, a dica, aquilo que nós enxergamos para cima do solo, tem lá para baixo dentro do solo. Então deixe essas plantas de cobertura se desenvolverem, assim o sistema radicular se desenvolve também e aí evitando um pouco esse pisoteio, a compactação dos solos que vem em decorrência do forrejamento, do pastoreio dos nossos animais. Essa também é uma importante dica técnica para vocês e deixo um grande abraço a todos.